O Andrei Matos comentou o que eu acho do padrão MVC. Hoje, na verdade, o Andrei está sendo utilizado onde não deveria. Hoje ele está sendo super utilizado. A gente está vivenciando uma organização de arquitetura muito antes do tempo. Pensando principalmente em JavaScript. Uma coisa que eu vejo, o pessoal às vezes faz perto de um MVC com React, por exemplo, mas não faz muito sentido porque são coisas diferentes. Ou um MVC, a gente usa um pouquinho das ideias do MVC, mas um MVC dentro do Node, por exemplo, muitas vezes a gente não conseguiria achar um meio termo ali. Por que disso? Se você pegar uma plataforma hoje feita com GraphQL, por exemplo, você não consegue encaixar MVC. Eu gosto muito de organizar o código num segundo momento. Fazer o primeiro MVP, fazer as primeiras funcionalidades e depois começar a criar um padrão, um padrão de organização um pouquinho depois. Por que disso? Pode ser que não seja a melhor forma classificar as coisas como model, como view e como controller. E quem já utilizou o MVC muito sabe que em um momento ou outro alguma coisa não vai encaixar em uma desses caras. Então, muitas vezes você não vai conseguir classificar dentro do MVC. E aí o que acontece? Você vai fazer o que eu sempre comparo com isso daqui, né? Então, o controle do ar aqui, você vai começar a querer colocar uma coisa que é quadrada num negócio que é redondo. Funciona! Uma hora você vai apertar, você vai quebrar tudo e vai funcionar. Você não vai saber como você colocou esse trem aqui dentro. Mas você não vai se sentir à vontade com aquilo. É o que acontece hoje em algumas coisas funcionais. A gente não se sente à vontade fazendo muito só um MVC puro, tá? Então, às vezes você consegue uma classificação diferente das coisas. O JavaScript permite isso, né? Uma linguagem funcional permite você pensar nesse sentido. Então, por exemplo, uma coisa que é uma evolução, tá, pessoal? Parecia ser muito assertivo a ideia do convention over configuration. Mas qual que é o problema? Nem todo problema é um prego pra você usar um martelo. Esse é o grande detalhe que hoje tá todo mundo evoluindo e começando a entender. Que nem tudo é MVC pra você resolver. Nem tudo se resolve com o MVC. Nem tudo se resolve também com o microservice. Nem tudo se resolve. Então, é escolher melhor a ferramenta baseada no problema. E essa é uma evolução da área de desenvolvimento como um todo. Aprendendo a tecnologia primeiro. Entendendo o porquê do MVC. Entendendo o que você consegue fazer com aquilo. E aí sim você vai evoluindo o seu código gradativamente. É o que a gente utiliza, tá, pessoal? Em todos os nossos cursos a gente utiliza essa metodologia. Então, você aprende primeiro a base da tecnologia ali, do fundamento, etc. E aí depois você vai começar a organizar as coisas. Como é que você organiza uma geladeira se você nunca teve uma geladeira? Então, como é que você organiza a sua casa, o seu quarto, se você nunca... Ou teve que fazer isso, se você nunca teve um quarto, por exemplo. Ou se você nunca teve um... Como é que você vai dirigir, lavar um carro, se você nunca teve um carro? Então, você tem que ter um carro pra você lavar, pra você depois aprender qual que é a melhor maneira de lavar o carro. Eu acredito muito nessa forma de aprendizado, tá? De você inicialmente aprender o fundamento e depois realmente fazer uma arquitetura melhor, uma organização melhor, uma abstração melhor e tudo mais.